oi gente bem vindo a mais um vídeo hoje a gente vai experimentar um sorvete novo que a gente comprou de pó vamos experimentar porque diz que só vai leite então vamos ver se é verdade se vai funcionar mostra aí leandro sorvete sorvete é da marca é um milho verde aí eu vou colocar estar colocando aqui na tigela aqui né mostrar pra vocês passo a passo vocês têm que colocar 150 gramas parece fubá 400 ml de leite e amor dá um pause aí vida ele esqueceu a tigelinha coloca a metade a metade não é um litro põe metade um pouquinho menos que a metade aqui e a marca do leite vai ter que mostrar não tem problema a gente a gente tá ganhando nada com o italaque mas enfim era o mais barato entendeu então lá que tá ligando é no mais barato então foi esse mesmo aí galera que que vai acontecer a gente vai estar colocando 400 ml de leite gelado não pode ser nem temperatura ambiente nem nada tem que ser gelado aí vai ser no olhômetro aqui né ver se tem a metade não é que pra mim tá na metade um pouquinho mais só um pouquinho tá bom o cheiro é gostoso em vida então voltando ao assunto aí que acontece vocês têm que dar uma mexidinha pra a poeirinha daqui é a consistência boa e sair esses cristalzinhos que eles têm sabe é um minuto no mais leve e aí depois quatro minutos no na velocidade máxima né isso isso exatamente a gente tá gravando no quarto que eu tô com preguiça tô com preguiça de levantar então vá aqui você vai ficar um bom tempo aí o que é o a o o Olha como está, olha como está ficando, ele já está dando uma consistência boa já a vida. Nossa, está rápido né, o da menina demorou né, gente vamos ver se isso funciona mesmo, para ver se é sorvete de verdade, deixa aí nos comentários para saber quem já fez, alguma dica, é sempre bom o comentário né, é sempre bem vindo, eu ouvi gente que falou que colocou frutas, quem será né? É uma boa dica, dá para picar a fruta dentro, para quem gosta né? Exatamente, olha como está bem tremoso, está bem homogêneo, aí você já está no máximo? Já, estou aqui no máximo agora, olha como está dobrando aqui o tamanho, ah e outra coisa galera, esse sorvete aqui está escrito lá no pacotinho, ele rende até 2 litros, então se você tiver alguma sugestão de sabor, deixa aí no comentário abaixo aí no vídeo, tá bom? É tipo aquele pote de sabor, é tipo aquele pote de 2 litros né? Isso, exatamente Ai que delícia, só lembramos de fazer isso agora né, devia ter feito mais cedo, mas a gente esqueceu gente, compramos e esquecemos de colocar o leite para gelar na geladeira, ou fora da geladeira, e a gente lembrou agora, deu vontade de comer um doce, vamos ver se vai funcionar, eu acho, não, 4 minutos? É, ainda não né, quer dizer, não sei se você contou, você contou, Leandro, mas está bem mais firme que o da mulher, não está? A gente, a gente viu um vídeo, achamos que não ia funcionar, porque a mulher ficou bem ralo, e ela bateu 10 minutos, mas não é o que está pedindo na embalagem, está pedindo 4 minutos, e a gente está fazendo do jeito que está pedindo na embalagem, mas eu acho que já até, está bom já eu acho, mas já passou 4 minutos? 4 minutos, não passou não, 4 minutos não, tem barato, olha como está a consistência, gente, maravilhoso, ai eu estou com medo, e agora, será que a gente não marcou o horário? É, a gente nem, vamos fazer o seguinte, então, agora são 11h32, aqui ó, está marcando o tempo de gravação, 6h38, mas é, é minutos, está certo, está certo, está certo, gente, está certo, aqui está marcando 6h45, Então, mais tarde, a gente volta e dá continuidade, tá bom? E a gente vai ver como ficou, né? Isso, exatamente, com certeza, a gente tem que mostrar o resultado depois, né? Para a galerinha ver, para a galerinha acompanhar a gente aí, Tá bom, então depois a gente volta, tá bom? Tchau, tchau, gente, fui! Olha a galerinha, Aqui está o Negocinho, né, do sorvete Deixa eu só colocar aí na Ele vai levar lá o negócio na cozinha? Ah, não, vai deixar aqui mesmo E vai colocar aqui no pote de 2 litros Vai, coloca aí Olha a textura disso aqui Nossa, muito cremoso E ele rende 2 litros mesmo, viu? 2 litros, exatamente Por enquanto está entregando o que promete, né? Os 2 litros foi feito Exatamente, ó Arruma bonitinho Dá uma alisadinha aí na em cima Vai e tampa e vai para o freezer por 2 horas, 4 horas? De 2 a... de 3 a 4 horas Só que aí como, para não ficar muito tarde A gente vai tirar umas 2 horinhas antes para ver como que está a textura dele, se ele ficou firme Aí a gente volta para mostrar para vocês, galera Tá bom? Olha, gente, como ficou lindo Nossa E é porque está caro, né? Mas ele foi 6 reais Vale a pena 6 reais Vai valer a pena Se o que está falando no pacotinho realmente vale a pena Se valer a pena A gente vai começar a comprar dele Isso Agora depois a gente só vai voltar para mostrar o resultado como ficou Prontinho E finalizar Beijo Beijo